Gilvão de quem é o nome do senhor? Gilvão Almeida Alves Almeida Alves, o senhor tem quantos anos? 33 Me falei por favor, a respeito da situação de Campo Formoso, né? Campo Formoso Campo Formoso, é região de conquista? Região de conquista O senhor me falou a respeito da fome na região, como é que está a situação lá? Da seca, não é? A seca é lá da pecuária Infelizmente gente planta manjopinha, põe manjopinha Faz o beiju, a farinha, é a renda que tem lá E aí, vive também quando se encontra uma caça, uma raposa, jibóia, pássaro, entendeu? Nós vivemos disso, vivemos assim, porque numa crise dessa aí O senhor me falou o seguinte, que quando aparece uma raposa Os senhores fazem festa, como se fosse um banquete? Como se fosse um banquete, você leva pro banho lá, tem o aperitivo, né? É tomar uma pinguinha e coloca lá, vai na farofa e reúna a galera Ali aquilo ali pra galera é a mesma coisa que está comendo um bode e vocês dão graças a deus quando acontece isso né quando aparece uma raposa da mesma coisa que tá matando um bode uma carne preferida que o povo diariamente né são quantos quilômetros daqui lá daqui lá dá 44 quilômetros 44 são mais ou menos quantos moradores da região é perto de quem é que o povo pelo comandante o que é que a situação é a situação e a água Tem lá? Como é que é? Ah, graças a Deus, lá ainda está remando ainda, que ainda tem ainda. Graças a Deus. Mas se continuar do jeito que vai aí, não vai vingar muito tempo. Tem gente abandonando a região e procurando qualquer serviço, né? É que nem eu mesmo, eu mesmo morava lá, abandonei, abandonei assim, né, que é de 15 em 15 eu vou lá e vim procurando melhor que eu não fiz, né? Quem mora lá? Quem mora lá é minha mãe, meu pai, meu sobrinho. Repita o seu nome? Gilvão Amédalves.